A lua lá no céu rodopiava entre as estrelas Eu aqui na terra, ao lado de minha princesa Nós dois abraçados Igual aos namorados Que lindo éramos nós dois Nossos beijos Faziam tanta inveja as pessoas que passavam Tantos beijos trocamos na pracinha da matriz Tantos beijos na pracinha da matriz Na esquina Quase sempre se encontrava amor nas esquinas Quase sempre se encontrava amor Saíamos por aí Sempre de braços dados Saíamos por aí Sempre de braços dados Meu amor por ti Eu nunca te esquecerei Meu amor por ti Eu jamais esquecerei Meu amor por ti Eu nunca te esquecerei Minha amada Doce princesa Tchau.